Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Beleza galera, vamos nessa? Bom galera, vamos então para mais uma aula sobre hemostasia, vamos lá. Primeiro, quando a gente fala de hemostasia, afinal de contas, o que é hemostasia? Hemostasia nada mais é do que condições que mantém íntegro o nosso sistema vascular, o nosso sistema circulatório. Então vamos lá, hemostasia acontece de modo a garantir o bom funcionamento do sistema circulatório e quando a gente então pensa no sistema circulatório, a gente tem que lembrar que o sistema circulatório depende dos vasos sanguíneos e depende também de que o sangue permaneça fluído dentro dos vasos. Ora, professor, aí é redundante, né? Óbvio. Tá, é óbvio, mas a hemostasia se estabelece em pontos, em momentos em que eu tenho então problemas ou dificuldade de se manter essa integridade. Vamos entender um pouquinho melhor? Agora, veja, nós sabemos que o sistema circulatório, ele age, né? Ele mantém o sangue circulando dentro do nosso organismo e para que isso se mantenha constante, é fundamental que o sangue permaneça fluído dentro dos vasos, mas veja, acontece em momentos em que eu tenho extravasamento do sangue, né? Eu tenho lesão vascular. Ora, eu tô caminhando, piso num prego, corto a mão, né? Eu bato, eu caio, eu tenho rompimento de vasos. Agora, como manter o nosso sistema circulatório diante dessas dificuldades também? É aí que se estabelece o que a gente chama de hemostasia, que é dividida em hemostasia primária e hemostasia secundária, legal? Dividida em duas etapas. Ora, primária porque ela acontece primeiro, né? E hemostasia secundária porque ela acontece em segundo, né? Óbvio. Agora, vamos entender como que esse processo acontece, tá legal? Primeira coisa e fundamental para o nosso entendimento é, na hemostasia hemostasia primária é quando tem o envolvimento das plaquetas, tá legal? E na hemostasia secundária é quando eu tenho o envolvimento dos fatores de coagulação, que terminam, né? Com a formação da rede de fibrina. Ora, se a gente então lembra vagamente de plaqueta, de fatores de coagulação, vamos lá. A gente precisa então lembrar que as as plaquetas, elas terminam com a formação do tampão plaquetário, que é um amontoado de plaquetas, que vai servir de tampa mesmo para o freimento, né? Que é o mesmo daquele ralinho que você coloca na pia lá, quando tá indo água pelo ralo. Você coloca lá um tampão, para de descer água pelo ralo, não é? O tampão plaquetário tem justamente o mesmo objetivo. Um aglomerado de plaquetas forma um tampão plaquetário e entope ali, né? Fecha ali o vazamento. Agora, só isso é o suficiente para manter a integridade dos vasos? Para manter a integridade ali do endotélio? Depende. Se estivermos falando de um vaso sanguíneo pequeno, de pequeno calibre, a hemostasia primária é sim o suficiente para manter isso íntegro. Agora, se estivermos falando de uma lesão maior e um vaso sanguíneo maior? Não. Aí entra em processo a hemostasia secundária. Isso vai ficar mais claro ao longo do vídeo, tá legal? Ao longo do vídeo. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre a hemostasia primária. A hemostasia primária, ela é dividida em três eventos principais. Primeiro, quando eu tenho uma lesão vascular, eu tenho a vasoconstrição local. Isso é extremamente importante, justamente porque funciona como uma redução do fluxo sanguíneo naquele local, né? Porque a gente tem uma perda pequena de sangue, então o sangue ele contrai, ele fica menor. E ele se contraindo, né? Acontecendo essa vasoconstrição, uma outra coisa, um outro fator importante é que a área lesionada também fica menor, tá legal? Então, isso acontece imediatamente. Depois da vasoconstrição, a segunda etapa é a ativação das plaquetas, né? As plaquetas se tornam ativadas e vão, então, promover a adesão plaquetária, que eu vou contar para vocês. E depois da adesão plaquetária, ocorre a agregação plaquetária. As plaquetas começam a se agregar umas às outras, ok? Formando, então, constituindo o tampão plaquetário. Tá legal? Então, três eventos. Fase de construção, ativação das plaquetas e a parte final, que é a formação do tampão plaquetário. Três fases. Beleza? Agora, vamos entender esse processo. Aqui em cima, nós temos um vaso sanguíneo, aqui o endotélio. E dentro aqui, né? Do sistema sanguíneo aqui, do sistema vascular, dentro de um vaso sanguíneo, nós temos o sangue fluído lá dentro dos vasos. Tá todo bonitinho, tudo acontecendo bem. Graças a Deus, tá tudo certo. Beleza. Porém, em um determinado momento, suponha que esse vaso sanguíneo, ele sofra uma lesão, um dano. Perdeu ali um prego, cortou, sei lá, aconteceu uma lesão vascular. Ora, o meu sangue é fluído, ele começa a extravasar daquele vaso. Beleza. Mas quando ocorre uma lesão vascular, um fator extremamente importante que vai acontecer nesse momento, presta atenção, tá? Limpa o olho aí, vamos lá. Acontece que, com o extravasamento do sangue, né? Com a lesão vascular, inclusive, você tem a exposição do colágeno aqui no tecido. E essa exposição do colágeno, o colágeno, ele tem cargas elétricas, né? Ele é carregado e ele exerce uma força de atração a alguns fatores sanguíneos que são chamados de fatores de Van Wilbrandt, tá? Ou Rilebrandt, tá? Eu já ouvi as duas pronúncias, eu vou falar Wilbrandt, tá legal? Esses fatores que estão no plasma sanguíneo, lá na circulação, são atraídos pelo colágeno e se ligam a ele formando uma espécie de ponte no local da lesão. Então, veja a importância desses fatores para o estabelecimento da hemostasia primária que vai acontecer a partir de então. Claro, o sangue tá extravasando, o fator de Van Wilbrandt está se ligando a esse colágeno, formou uma espécie de tapete na superfície daquele local lesionado. Depois disso, esse local, né? Esse tapete que foi então formado, estabelecido pelo fator de Van Wilbrandt, ele vai servir como sítio de ligação das plaquetas. Ora, as plaquetas vão se ligar em qualquer lugar? Não. Elas vão se ligar a esses fatores. Ora, no local da lesão, que é onde ela deve fazer, formar o tampão plaquetário. Ela não tem que formar tampão plaquetário em qualquer lugar. Ela vai formar sobre esses fatores de Van Wilbrandt, tá legal? Então, as plaquetas vão se aderirem, elas são ativadas, elas se ligam ali, beleza, ela forma um tapete sobre os fatores de Van Wilbrandt, tá? Isso, pessoal, é a adesão plaquetária, tá legal? Veja, é a ligação das plaquetas aos fatores de Van Wilbrandt, tá legal? Depois que as plaquetas se ligaram aos fatores de Van Wilbrandt, o que vai acontecer? Vai acontecer a agregação plaquetária, que é justamente essas plaquetas se ligarem umas às outras. E isso é o tampão plaquetário, tá? Que acontece depois da agregação plaquetária. Legal? Isso é o tampão plaquetário. Formou aqui o tampão, bonitão, belezinha, fechou o sangramento, cessou o sangramento, tampãozinho tá formado lá, fez igual colocar um ralo na pia, né? O tampãozinho lá no ralo da pia. Tá saindo água, você vai lá e coloca a tampinha, na piscina lá, sei lá, coloca, parou de sair água. Olha o tampão, a função do tampão. Beleza. Para por aí? Depende. Se estamos falando de capilares, de vasos de pequeno calibre, por exemplo, um capilar, para por aí, isso já é o suficiente, é super simples, lesão pequena, beleza, ponto. Tá legal? Então, olha uma conclusão, para quem está curtindo a aula aí, ler e anotar, né? Conclusão sobre a hemostasia primária. Olha, compreende o envolvimento dos vasos sanguíneos e plaquetas no local lesionado. Tá? E como isso acontece? Acontece devido à exposição do colágeno. O colágeno exposto ali, pela lesão, atrai, por cargas elétricas, por diferença de potencial mesmo, os fatores de Van Wilbrandt, que se ligam naquele local lesionado, formam uma espécie de tapete. E nesse tapete, formado pelos fatores de Van Wilbrandt, vai servir de local para ligação das hemácias. Desculpa. A ligação das plaquetas. As plaquetas vão se ligar a esses fatores, né? Na adesão plaquetária. E depois, outras plaquetas vão aderir sobre essas plaquetas. E isso é agregação plaquetária. Formou-se, então, uma espécie de tampa, né? Que a gente chama de tampão plaquetário. Tá? O nome é tampão plaquetário. Cessou o sangramento. Legal? Formou o tampão plaquetário. Essa é a hemostasia primária. Vasos de pequeno calibre. Por exemplo, capilares. Somente a hemostasia primária já é o suficiente. Tá bom? Agora, quando que vai dar início à hemostasia secundária? A hemostasia secundária, ela acontece pela ativação das cascatas de coagulação. E a gente já vai falar sobre isso. Mas qual que é o objetivo da hemostasia secundária? Ora, a hemostasia secundária, ela vai terminar com a formação da rede de fibrina, que vai servir para estabilizar aquele tampão plaquetário que formou no local lesionado. Olha que interessante. Tá legal? Esse aqui é a parte final da hemostasia secundária. Então, veja. A cascata de coagulação, ela acontece por duas formas. Que é chamado de via intrínseca e via extrínseca. E é aqui que vai acontecer a cascata de coagulação. Rogério, vai acontecer em qualquer lugar? Não. Vai acontecer no local da lesão. Localizado. Legal? Então, aqui vai acontecer a cascata de coagulação. Que ocorre por via intrínseca ou via extrínseca. Beleza. Já vamos falar das vias. Antes da gente entrar na cascata de coagulação, na temida cascata de coagulação, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre os fatores envolvidos na coagulação. Veja, são vários fatores de coagulação, numerados com algarismo romano. São vários. Eles são numerados de acordo com a sua ordem de descobrimento. Então, isso dá o fator 1, 2, 3, 5 e assim por diante. Ok? No caso, eu listei para vocês eles aí. Mostro para vocês o local de síntese, aonde são sintetizados. Veja que a grande maioria é no fígado, justamente. Isso vai ser muito importante para a gente compreender outras etapas do nosso estudo. Tá bom? Fígado é quem produz os fatores de coagulação. Uma outra coisa importante para as análises clínicas é também conhecer a estabilidade de amostra, né? A pós-coleta. É muito importante a gente perceber principalmente isso aqui, ó. Que alguns fatores são lábens. Mas eu perco facilmente, né? Com a amostra mal armazenada. Principalmente o fator 5 e o fator 8. Certo? Eu perco muito facilmente. Esse é um dos motivos, né? Que às vezes o transporte do plasma para estudos de coagulação pedem que a gente envie congelado material para análise. Tá bom? Justamente para a gente aumentar essa estabilidade entre os dois fatores. Bom, aqui eu trago um pouquinho de genética desses fatores. Veja que a grande maioria deles são autossômicas recessivas. São autossômicas recessivas. Olha aqui. Isso significa que a prevalência entre homens e mulheres é a mesma. Agora, eu tenho outras duas condições que também são recessivas, porém ligadas ao sexo. Veja aqui. E quando eu tenho, né? Quando eu tenho algo, né? Alguma doença, no caso. Que é ligada ao sexo. Que geralmente é ligado ao cromossomo X. Homens, por ter apenas um cromossomo X, são os mais afetados. São os mais afetados. Mas a gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, vamos entrar daqui a pouquinho na cascata de coagulação. Não precisa ter medo. Muita gente às vezes não entende por que a gente usa o termo cascata. É justamente para a gente se referir a algo que tem um início, tem um start e não para mais de acontecer. Como uma cascata mesmo. Uma cascata, olha aí no fundo da imagem, uma cascata. Ora, uma vez que a água começou a cair nessa cascata, ela não sobe mais. E na cascata de coagulação é justamente isso. Tem a ativação de diferentes fatores de forma contínua. Que vai terminar em um processo. No caso da cascata, a água termina lá embaixo. No caso da cascata de coagulação, vai terminar com a rede de fibrina. Tá bom? Então entendam, aliás, de tudo em biologia, né? Cascata é algo gradual. Então tem uma coisa, outra, outra que desencadeia a outra e assim por diante. Em etapas. Tá bom? Isso é cascata. Agora, vamos falar aqui da via intrínseca. Ninguém precisa se assustar ainda. Bom? Ainda. Olha a via intrínseca. Tudo começa, tudo começa logo no início da lesão. Quando eu tenho, deixa eu pegar uma outra cor. Exposição do fator tissular. Ora, eu tenho lesão tessidual. Eu tenho a liberação de moléculas, de substâncias que estavam dentro da célula. Agora foram expostos. Que a gente vai chamar de fatores tissulares. Porque não vale a pena a gente falar de um fator específico. São vários. Tá bom? Então a gente chama de fatores. Quando a gente não quer especificar alguma coisa. Tá bom? Não vamos complicar muito mais aqui não. Então veja. Eu tenho a exposição de fatores tissulares no momento da lesão. Vou abreviar aqui. Fatores tissulares. Esses fatores tissulares liberados agora no sangue. Eles vão desencadear a cascata de coagulação. Olha. Nesse momento eu teria ativação do primeiro fator que é o fator 12. Que tá aqui. O fator 12 ativado. Olha aqui ó. O fator 12 vai ser ativado. 12A. A de ativado. Ele vai. Quando ativado, né? Ele vai ativar 11. Veja aqui. O 11 pra ser ativado. Ele precisa do cálcio. Aliás. O cálcio ele é tido como fator comum da coagulação. Sem cálcio não tem coagulação. Então veja. Quando usamos o citrato de sódio. Aliás. Desculpa. Quando a gente usa o EDTA no tubo de hemograma. Quando a gente colhe lá no tubinho roxo. O EDTA é um quelante de cálcio. Ele se liga de forma irreversível ao cálcio. E aí ele não permite que a coagulação aconteça. Por isso que o sangue permanece líquido dentro do teu tubo. Então veja. 11 ativado na presença de cálcio. Ele vai atuar sobre 9. Tá aqui. Eu trouxe aqui embaixo porque não cabia. 9 ativado também na dependência do cálcio. E do fator 8 que foi ativado. Ele vai ativar 10. E o 10 ativado é que vai ser crucial. Que vai entrar em uma segunda etapa da coagulação. Que é chamada de via comum. Então percebam nessa imagem. Porque cascata. Olha aqui. Uma coisa vai desencadeando outra. Legal? E é um sentido único. Agora um depende do outro. Tá bom? Aqui por exemplo nós temos o cálcio. Como até um cofator. Beleza. Aqui também nós temos o cálcio. Aqui nós temos o envolvimento do fator 8. Na transformação. Na ativação. Desculpa. Na ativação do fator 10. Alguns cofatores. Mas olha o eixo principal. Então vamos passar rapidamente por esse eixo aqui. Na vinha intrínseca. Fatores tissulares vão ativar inicialmente o fator 12. Fator 12 ativado. Deixa eu pegar meu laser aqui. Tô chique agora. Laser. Aqui. Olha lá. Fator tissular. Ativa 12. 12 ativado. Ativa 11. 11 precisa de cálcio para ser ativado. Tá aqui o cálcio. 11 ativado. Vai atuar sobre 9. Ativando 9. O fator 9 ativado. Também na dependência do cálcio. Com a participação do fator 8. Vai ativar 10. 10 ativado. Vamos dar início à via comum. E nós vamos entender que via comum. É chamada de via comum. Justamente porque é a mesma na via intrínseca. E na via extrínseca. Essa via intrínseca. Ela também é chamada de via longa. Você viu. Todo o percurso. Que a gente percorreu. Até chegar aqui. Na via comum. Já formou a rede de fibrina? Não. Não formou. Não formou. Tá bom? Aqui na via comum. É que vai dar início. Então. Que vai ser formada a rede de fibrina. Então. Essa é a via intrínseca. Agora. Veja a via extrínseca. Espera aí. Dei minha marca de texto. Olha a via extrínseca. Nós temos também. Né? Com o fator tissular. A ativação do fator 7. O fator 7. Ativado. Vai atuar diretamente. Na ativação do fator 10. 10 ativado. Olha aqui. Na presença do cálcio. E do fator 5. Já vai direto. Da início. A via comum. Essa é a via extrínseca. Ou via curta. Da coagulação. Acontece pela ativação do fator 7. E 7 ativado. Logo vai ativar 10. E aí. Fator 10 ativado. Na presença do cálcio. Do fator 5 ativado. Já vai dar início. A via comum também. Tá legal? Essa é a via mais fácil. É a via extrínseca. Tá legal? Então veja. Tanto a via intrínseca. Como a via extrínseca. Elas vão terminar na mesma via agora. Por isso é chamado de via comum. Agora. Olha a via comum. Como ela é simples. Tá? Como ela é simples. Iniciou a via comum. Pela ativação do fator 10. Veja. Vai atuar. Esse fator 10 ativado. Vai atuar sobre o fator 2. 2 vai se tornar ativado. Fator 2 ativado. Vai ativar 1. O 1 ativado. É a própria rede de fibrina. Não ficou muito claro? Vamos para baixo. Acontece. Que o fator 2. Desculpa. Também é chamado de protrombina. O fator 2 ativado. Também é chamado de trombina. O fator 1 ativado. Também é chamado de fibrinogênio. E o fator 1 ativado. É chamado de fibrina. Então veja. A via comum agora acontecendo. 10 ativado. Ativa e converte a protrombina em trombina. A trombina atua sobre o fibrinogênio. E converte o fibrinogênio em fibrina. Pronto. Formou a rede. A trombina é convertida em trombina. Trombina age sobre o fibrinogênio. Transformando o fibrinogênio. Convertendo o fibrinogênio em fibrina. Pronto. Formou a minha rede de fibrina. Que vai estabilizar o meu tampão plaquetário. Tá legal? Essa aqui é a via comum. Então entendam. A via intrínseca e extrínseca. É porque acontece de duas formas a ativação do fator 10. E o fator 10 é que vai dar início à via comum. Então tanto a via intrínseca como extrínseca. Elas vão terminar na mesma via comum. E aí então na via comum é que vai ser formada a rede de fibrina. Tá legal? Esse é o processo que a gente chama de hemostasia secundária. Tá legal? Hemostasia secundária. Olha então como conclusão agora da hemostasia secundária. A hemostasia secundária compreende o envolvimento dos fatores de coagulação ativados em cascatas. E acontece aonde? No local lesionado. Sobre o tampão plaquetário. Então forma como se fosse ali mesmo um esqueleto ali, né? Uma rede que vai dar estabilidade a esse coagula. Beleza? Essa é a hemostasia secundária. Bom, dentro do estudo da hemostasia secundária, aqui estão, por exemplo, os casos de hemofilia. Hemofilia, onde nós temos basicamente dois tipos ali, por menos os tipos mais comuns de hemofilia. Que é a hemofilia A e a hemofilia B. Justamente, dois tipos de hemofilia que estão associados a fatores de coagulação ligados ao sexo. Ok? Hemofilia A é um quadro de hemofilia onde eu não tenho a produção do fator 8. E a hemofilia B é onde eu não tenho o fator 9. Tá legal? E lembra que esses dois fatores, eles são fatores ligados ao sexo. E o que significa ligado ao sexo, né? Ah, eu nunca aprendi genética, né? Vamos lá. Se vocês pegarem, né? Se nós pegarmos lá as nossas células, os seres humanos, eles possuem quantos cromossomos? Lembrando que cromossomos, na verdade, é o nosso DNA condensado. E ele se torna um cromossomo quando ele já foi duplicado, né? E a célula vai se dividir. Né? E se a gente separa isso, a gente percebe que a gente tem pares de cromossomos. Né? E pares onde um veio da nossa mãe, por exemplo, aqui, ó. E o outro veio do nosso pai. Por isso que a gente tem par. Né? Um parzinho. Então, a gente ordena isso e a gente vê que tem dois cromossomos, um, dois, número dois, dois, número três, quatro e assim por diante. Legal? E assim por diante. Ó, quantos cromossomos eu tenho ao total? Eu tenho 23 pares de cromossomos. 23. Olha aqui, tá numerado de 1 a 22. E aqui eu tenho X. Se liga, ó, eu tenho 23 pares de cromossomos. Onde? 22 são autossomos. Então, todos esses aqui, que eu vou colocar dentro desse quadrado, tanto homens como mulheres possuem. Então, eu tenho 22 autossomos. Então, todos aqueles fatores de coagulação que eu falei pra vocês lá no início, que eram autossômicos recessivos, eles estão distribuídos em qualquer um desses cromossomos aqui. Os genes pra eles, né, que codificam pra eles, estão aqui dentro, dentro de algum desses cromossomos. Agora, nós temos um par de cromossomos diferentes, que são chamados de cromossomos sexuais. Então, veja, nós temos 23 pares de cromossomos, onde 22 são autossomos e um par é o cromossomo sexual, forma o par de cromossomo sexual, que em mulheres é XX e em homens é XY. Então, guarde, até o cromossomo 22, homens e mulheres têm da mesma forma. O que vai mudar entre homens e mulheres é apenas cromossomo sexual XY. Mulher tem dois cromossomos X e homens tem um cromossomo X. Tá legal? Então, aqui nós temos um cariótipo de homem, e aqui eu tô circulando os autossomos, 22 pares, como nas mulheres, e ali eu circulei o cromossomo X, em homens XY. E aí, né, por ironia do destino, né, por termos apenas um cromossomo X, alguma coisa que afete esse cromossomo X é um grande problema. Por exemplo, porque a gente só tem um. E esses fatores que eu falei pra vocês, eles são ligados ao sexo. Significa que ele está presente no cromossomo X, e ele é recessivo. Então, veja, vou voltar um minutinho aqui no cariótipo da mulher. Suponha que a mulher tenha, né, uma mutação naqueles genes em um cromossomo X, mas no outro não. Ora, ela tem a doença? Não, ela não tem a hemofilia. Porém, ela é portadora do gene pra hemofilia. Olha aqui, ó. Ela tem alteração em um cromossomo, mas o outro tá trabalhando perfeitamente. Beleza, ela tem os fatores de coagulação sendo produzidos normalmente. Mas ela porta os genes mutantes no outro cromossomo X. Tá legal? Agora, olha em homens o que acontece. Se o homem tiver a mutação no cromossomo X, dá noce. Porque ele não tem outro. Então, ele não tem os fatores de coagulação. É por isso que a prevalência das hemofilias A e B são mais prevalentes, são mais frequentes em homens do que mulheres. As mulheres portam a mutação, e os homens, né, não tem como portar, eles são hemofílicos. Tá legal? Isso é muito importante, né, evolutivamente falando, né, imagina a mulher sem os fatores de coagulação na primeira menstruação. Seria um grande problema. Mas veja que homens, por ter apenas um cromossomo X, já é afetado. Claro, né, se a gente pegar, aí a questão genética, né, se a gente pegar homens hemofílicos com mulher normal, todas as filhas desse homem portarão a mutação. Por quê? Se a mulher é normal, não é portadora, a mulher vai contribuir com X, o homem com X alterado vai nascer uma mulher portando o gene, né, presente no cromossomo X alterado. E se a gente fizer essa analogia, né, a parte genética, sem entrar muito em detalhes, ora, 50% dos filhos da mulher portadora nascerão hemofílicos, poderão nascer hemofílicos. E 50% de chance de nascer hemofílico. Tá? Um pouquinho de genética aí, genética básica aí. Mas guarda, tá? Esses quadros de hemofilia que eu mostrei, A e B, são mutações dos genes que estão presentes no cromossomo X. São genes recessivos no cromossomo X. Pelo fato do homem ter apenas um cromossomo X, ele já terá hemofilia se possuir nessa mutação. Mulheres possuem dois X, se ela possuir apenas um alterado, o outro, ela garante que vai ser produzido os fatores. Agora, posso ter mulher hemofílica? Posso. Pra que ela seja hemofílica, ela terá que ter os dois, né, os dois cromossomos X afetados. E aí um cromossomo X, ela tem que herdar da mãe, né, então uma mãe portadora, por exemplo, casa com um pai hemofílico, tem chance de nascer uma mulher hemofílica aí. Tá bom? Só rapidamente aí, uma passagem pela genética. Tá bom? Bom, essas são as hemofilias. Deficiência nos fatores de coagulação. Agora, doença de Von Wilbert. Doença de Von Wilbert, existem diferentes tipos, tá? Geralmente uma pessoa com esse tipo de doença, ela possui alguns hematomas, sem causa evidente, simplesmente, né, aparecem alguns hematomas ali, aí a pessoa desconfia que pode ter algum distúrbio de coagulação, e o médico vai lá investigar pra saber o que ele tem, e aí uma das triagens é a triagem da doença de Von Wilbert. Não é tudo igual, tá? Doença de Von Wilbert. Nós temos, basicamente, três tipos diferentes desses distúrbios. nós temos do tipo 1, que é uma deficiência de produção, né, eu tenho uma produção diminuída dos fatores, essa é uma condição, geralmente uma condição um pouco mais branda, né, a pessoa tem deficiência, tem, porém não é muito drástica. Nós temos do tipo 2, uma condição em que se altera a função, nós temos a função prejudicada dos fatores de Von Wilbert, e nós temos o tipo 3, que é a forma mais grave, que é justamente a ausência dos fatores de Von Wilbert, né, que é o fator 3, é o tipo 3, é nulo, não tem o fator de Von Wilbert, aí a pessoa tem que fazer transfusão sanguínea, tem que receber esses fatores de alguma forma, né, lembrando que os fatores de Von Wilbert são extremamente importantes para que se forme ali aquela ponte, para que se forme o tampão plaquetário naquele local lesionado, sem os fatores de Von Wilbert, não forma tampão plaquetário. Bom, aqui, eu tenho a primeira atividade nossa para validação, então, da nota e presença dessa aula. Bom, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre qual ou quais exames poderiam ser realizados, né, ou poderiam ser realizados, para a suspeita clínica de doença de Von Wilbert, ok? E explique, essa é uma primeira questão que serve para a gente discutir em aula depois, tá legal? Então, para você estar fazendo essa atividade, você tem que ter assistido aí o vídeo até agora. Bom, como a gente estava falando de distúrbios de coagulação e tudo mais, né, um outro problema que também ocorre quando a gente fala de hemostasia de coagulação, é justamente doenças que afetam o fígado. Os hepatócitos, que são as células lá do parênquima hepático, são elas que produzem os fatores de coagulação, como eu mostrei naquela tabela lá no início da aula, mais no início um pouquinho da aula. E veja, se eu tenho um problema hepático, uma hepatopatia, uma doença hepática, eu posso ter uma insuficiência dos fatores de coagulação. Ora, a pessoa produz normalmente, não é geneticamente predisposta, ela produz normalmente, porém, uma patologia no fígado faz com que se diminua a quantidade de fatores no sangue. Legal? E isso afeta a coagulação sanguínea, em especial a hemostasia secundária. E a hemostasia secundária, ela é medida em laboratório através, eu tenho outros exames, no caso, mas um exame muito sensível para essas alterações, que dependendo do início, da forma aguda ou crônica da doença, o mais sensível que o primeiro vai se alterar diante de uma hepatopatia é o TAP, o tempo de atividade da protrombina, que é um teste feito em laboratório, o primeiro marcador que se faz. Então, diante a um quadro patológico no fígado, que leve a uma insuficiência de produção dos fatores de coagulação, nós temos alterações da hemostasia secundária por diminuição de síntese. Um teste muito útil, simples, rápido, barato, feito em qualquer laboratório, é o TAP, que é tempo de atividade da protrombina. E é ele um primeiro sinal de uma hepatopatia que está afetando a hemostasia secundária. Geralmente, diante a um quadro de hepatopatia, o TAP vai estar levemente alterado. Legal? Então, por isso, o TAP, ele é incluído na análise de perfil hepático para várias coisas, tá bom? Com várias finalidades. Bom, além disso, um outro problema que leva a distúrbios de coagulação é a coagulação intravascular disseminada, que acontece de forma descontrolada em vários pontos do organismo, abreviado como CIVD, tá? Nesse caso de coagulação intravascular disseminada, nós temos sempre associação a uma doença base. E uma doença base pode ser várias tipos de doença diferentes, pode ser uma neoplasia, sepsi, problemas renais, tem várias condições que pode levar a quadro de coagulação intravascular disseminada. quando eu tenho algo assim, eu tenho esse quadro ou essa hipótese diagnóstica, eu tenho que investigar sempre a causa básica. Aliás, eu não, o médico vai investigar a causa base, o que está causando a coagulação intravascular disseminada. Agora, por que que ela ocorre? Ela ocorre justamente porque eu tenho a liberação de fatores tissulares em vários locais do organismo. E lembra que os fatores tissulares são eles que vão ativar os fatores de coagulação, né, e que vão formar e que vão formar o tampão, estabilizar o tampão plaquetário e que vão então formar o coagulo. Agora, quais são os marcadores importantes, né, para a gente para fechar o diagnóstico, né, para auxiliar na verdade o diagnóstico de coagulação intravascular disseminada? Primeiro, se eu tenho, né, se eu tenho uma condição de formação de coágulo, coágulo consome plaqueta. Obviamente, a gente viu a formação do tampão plaquetário. Então, se eu tenho ativação de plaqueta e as plaquetas começam a grudar umas com as outras, não tem o local da lesão, mas elas são ativadas e elas formam ali um grumo, elas se grudam umas com as outras, eu tenho um quadro de plaquetopenia associado, porque eu tenho consumo de plaqueta. Claro que, dependendo da quantidade de plaquetas, isso pode ficar mais evidente ou menos, mas é um critério importante, a plaquetopenia, uma diminuição da contagem de plaqueta. Um outro marcador muito útil, muito bom, é o diminu-D. O diminu-D é um produto da degradação da fibrina, que ele vai estar aumentado diante do processo de coagulação. E também, volto a colocar o TAP, que geralmente vai estar alterado diante de uma condição dessa. Certo? Então, esses são os principais marcadores que nós avaliamos em laboratório para o auxílio diagnóstico de coagulação intravascular disseminada. Bom, são critérios, todos eles são critérios. Bom, ainda dentro dos distúrbios, nós temos as trombofilias. O que são as trombofilias? Trombofilia é diferente de hemofilia. Trombofilia é predisposição à trombose. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Trombofilia é a predisposição à trombose. Bom, quando a gente fala de trombose, claro que trombose tem causas hereditárias, tem sim. Um deles é a presença do fator 5 de Leiden, que leva a uma resistência à proteína C. Proteína C é um anticoagulante natural e se eu tenho uma resistência a ela, quer dizer que ela não tem tanto efeito, isso vai favorecer a formação de um coágulo. Ah, não entendi. Vamos lá. Eu tenho diferentes fatores de coagulação no sangue e por que que eles não são ativados de qualquer forma? Não é tão simples ativá-los. Porque eu tenho também no sangue anticoagulantes naturais. Um deles é a proteína C. Agora, se eu não tenho a ação dessa proteína C, quer dizer que eu posso dar início à cascata de coagulação de uma forma mais fácil, mais simplificada. Ok? E justamente isso que essa resistência à proteína C leva. Tá legal? Isso é uma causa hereditária. Uma análise para ser feita para se detectar o fator 5 de Leiden é genética. E os exames genéticos eu particularmente gosto muito porque são exames para a vida inteira. A pessoa não precisa ficar repetindo o exame genético. Ela faz uma única vez para a vida dela. E se ela sabe o que ela tem ela pode fazer uma pesquisa inclusive nos filhos saber se os filhos vão herdar ou não. O fator 5 de Leiden. Isso é genético. Exame genético são exames para a vida toda. Bom? Bom, claro, se hereditarem a gente também pode pensar em mutações no gene para a trombina. Eu posso ter diminuição de síntese da proteína C aqui eu falei de resistência aqui eu estou falando de diminuição de síntese eu posso ter uma quantidade menor da proteína C eu posso ter uma quantidade menor de proteína S eu posso ter uma quantidade menor de antitrombina 3 todas essas proteínas aqui são anticoagulantes naturais tá? E o que eu estou falando é uma redução de síntese delas tá legal? bom trombofilia não tem causas apenas genéticas tem também aquelas adquiridas né e isso a trombofilia ela pode ter várias causas por exemplo neoplasia síndrome nefrótica que é uma condição que o paciente acaba eliminando bastante antitrombina 3 principalmente e isso diminui então os índices plasmáticos de antitrombina 3 isso então favorece a formação de trombos porque a antitrombina 3 atua também com um anticoagulante natural e eu posso pensar também em condições em que eu tenho aumento da viscosidade sanguínea né quando o sangue ele está mais vistoso vistoso viscoso dentro dos vasos sanguíneos ele estando mais viscoso né eu permito com que aconteça o choque né entre plaquetas e células isso também pode ativar plaquetas e dar início a formação de trombo tá legal então duas condições que eu coloquei aqui pra vocês que aumentam a viscosidade sanguínea é a polistemia vera né nós já falamos sobre ela né que é uma condição que eu tenho um excesso de hemácias e também casos de plaquetocitose né quanto mais plaqueta mais viscoso é o sangue maior é a predisposição né a trombose bom e aí eu posso associar tudo isso a várias condições né como sedentarismo paciente por muito tempo internado e aí vem a importância também da fisioterapia nos pacientes com pouca mobilidade né porque justamente por ter a é muito comum né a trombofilia acontecer em membros né cuja circulação está prejudicada né e aí os pacientes internados por muito tempo tem um risco de trombose justamente é então aí daí a importância da fisioterapia na circulação sanguínea tá legal e também agora né época de pandemia o sedentarismo né visto que a gente fica por muito tempo sentado isso também pode favorecer principalmente nas pernas ali a formação de trombos né no caso da trombose tá bom então tem várias causas associadas aí dentro das formas adquiridas tá bom listei algumas delas aí e aí pra gente finalizar então essa parte de hemostasia de forma definitiva vamos aí estar realizando atividade número 2 né que é mais uma pergunta afinal de contas o que é a trombose explica as suas causas e consequências da trombose e aqui eu espero também que você fale sobre a trombose e também fale sobre a embolia pulmonar né que é uma intercorrência até da trombose né e na verdade né a embolia a embolia no caso a embolia pulmonar leva a morte súbita né da pessoa tá bom e aí vem então a gente discute isso depois na aula presencial esse exercício número 2 e pra finalizar vem a atividade número 3 né que eu queria conversar com vocês qual é a relação entre o sedentarismo e o risco de trombose tá gostaria gostaria que vocês também assistisse pra isso um vídeo né um vídeo do drausio varela tá do médico drausio varela muito bacana muito simples inclusive que eu recomendo pra vocês estarem assistindo o endereço está aí embaixo no vídeo e eu vou estar postando pra vocês também aí pra vocês estarem assistindo pra ajudar a responder vai ajudar na verdade você já está respondendo atividade 2 e atividade 3 tá legal assistam aí os dois vídeos que vai ficar legal beleza galera então um grande abraço a todos até mais galera tchau tchau opa uma hora eu consigo agora tchau